Salve seus mitos! Trazendo mais um compilado de memes em imagens. Se gostar já deixa o like e se inscreve para mais vídeos. E bora pro vídeo! Quando eu acabo de acordar de manhã, após tomar um gole de água. Meu carrinho de compras no supermercado daqui uns dias. Na academia existe dois tipos de marombeiros. Não treino pesado porque jogo bola. Os jogadores. Faço voz fina pra falar com meu cachorro. Ele. Primeira janta morando sozinho. Eu tenho medo de avião, mas com essa fofura sorrindo durante o voo todo eu vou ficar tranquilo. Não quero ter filhos, quero ter um gato que dá menos trabalho. O gato. A beleza vem depois dos 14. Eu com mais de 20 anos. Minhas habilidades montando o PC. O dinheiro que eu tenho pra montar. Alinhamento dos planetas. Só acontece uma vez a cada 2 mil anos. Primeiro sinais que o inverno tá chegando. Quando você vê um buraco na rua e não dá tempo de frear. Outras pessoas de touca. Eu de touca. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu de manhã. Quando você tá destruído, mas tem que continuar trabalhando porque as contas não vão se pagar sozinhas. Pai chega bêbado em casa. Criança rica. Vou aproveitar e pedir um PS5. Criança pobre. Jesus em te confio. Quando a pessoa que estava fazendo o churrasco finalmente senta. Meu celular vendo que eu não deixo ele descansar nem um minuto. Seu irmão é muito bonito. Mulheres. Um gostou dele né? Sua irmã é muito bonita. Homens. Quando eu falo, aparece lá em casa depois e a pessoa realmente aparece. Eu depois de lavar uma colher e um copo. Fãs do PS5. Fãs do Xbox Series X. Eu com PS2 ainda. Eu fingindo que não tô prestando atenção na fofoca do lado. Como você conseguiu conquistar ela? Com esse jeito garanhã que eu tenho. A moça do provador perguntando se eu gostei da roupa. Eu lá dentro. Hoje é dia de treinar bíceps no ônibus. Ele. Vem cá meu chuchuzinho. O motivo do apelido. Então é assim que fazem energético. Vamos sair comigo vai ser muito legal. O legal. Cai uma folha nas minhas costas. Minha mente automaticamente. O ruim de ser pobre com estilo é que as pessoas pensam que você tem dinheiro. Peito ou coxa. Eu prefiro personalidade. O açougueiro. O peixe esperando você esquentar o óleo. Respeito o que os estudantes têm pela tia da cantina. Respeito o que os estudantes têm pela diretora. Quando você tem 12 anos e se chama José. Sua sala de aula é segura. Então. Frio aparece. Ou são mens automaticamente. Crianças de hoje em dia jamais saberão o que é isso. Eu checando se a água do banho já tá na temperatura ideal. Rindo disso aqui mais que o normal. Oxe uma salsicheira. Minha mãe. Nossa filho você tá ficando um gomão. Eu. Nunca me sentir tão bem estou zerando o carboidrato. A pessoa. Isso é moeda. Isso não. Quando você é pobre e não tem ring light. Eu na segunda-feira me olhando no espelho da academia. Todo mundo que treina tem um amigo mentiroso assim. É sério irmão sou natural. Não se esqueça de passar álcool em gel antes de comer. Eu tentando fazer a mulher da lotérica me escutar. 70% do seu corpo é água. Eu. E minha mãe que tem 7 filhos e coloca essa foto no perfil. Pobre se despedindo. Desculpa qualquer coisa. A pessoa que tem um travesseiro desse já não liga pra mais nada. Minha mãe de mau humor. Eu tentando não me mexer nem fazer contato visual com ela. Quando eu tô quase quitando todas as minhas dívidas e me acorda. Pega meu guarda-chuva pra te proteger até a sua casa. E você Joãozinho. Eu vou de táxi. Até agora ele não chegou deve tá me traindo. Eu no meio do caminho. Quando meu cabelo tá arrumado e a pessoa quer passar a mão. Sabe quando todo mundo no trabalho está de mau humor só você quer não. E tudo começou com um beijo. Eu vendo como minha mãe tira pó e lixo de onde eu já tinha limpado. Eu de manhã me despedindo da minha cama quentinha para ir trabalhar. O suporte de rede perfeito não existe. Meu marido de manhã vendo como durmo feliz enquanto ele vai trabalhar. Minha visão quando a cachaça começa a fazer efeito. É rapidinho vou te mandar áudio. Quando você paga o pacote de fotos e os peixes pousam melhor que você. Agora eu quero ver acabar antes de começar o filme. Filho arruma a TV pra mim. Troco do HDM1 pro HDM2. Meu pai. Minha família. O céu ganhou mais um anjo. Eu reencarnando como um rato. Eu comendo os chocolates que minha irmã ganha de presente do namorado. Reage. Acorda pra vida. Eu reagindo. Quando o técnico vem fazer uma manutenção na geladeira da sua casa. Eu na casa dos outros fingindo estar distraído quando me trazem comida. Montagens dirão que são invejosos. Eu depois de me inscrever na academia. Primeiro dia e último. Eu com 12 anos indo ligar o videogame de madrugada. Quando você tá fervendo de ciúmes e finge que não se importa. Quando meus sobrinhos se reunem. Eu quando alguém fica cochichando e olhando pra mim. Sonho sempre tem um significado. Meus sonhos. Goliança. Davi, olha a pedra. Goliança. Davi, olha a pedra. Depois eu vou esviver. Meu Deus. Lutas. Lutas. E aí